Na sua opinião, por que o Jornal Nacional continua não dando importância, devida importância para esse tema? Como a gente já falou aqui algumas vezes, o Jornal Nacional deu essa notícia 24 horas depois, numa matéria burocrática de 4 minutos, e não se falou mais do assunto. Por quê? O principal programa de jornalismo do Brasil não dá importância, o mais assistido, não dá importância para esse tema, na sua opinião, Helder. Olha, acredito que eles estão tendo um posicionamento editorial que leva em consideração o seguinte. Esses imóveis, eles foram comprados pelo Bolsonaro mesmo ou foram adquiridos pelos parentes? E se foram adquiridos pelos parentes, foram adquiridos porque o Bolsonaro estava lavando dinheiro mesmo ou não? Porque tem algumas explicações que ainda não foram esclarecidas. Tem fatos aí no meio que não foram esclarecidos. É bom que se diga isso. Nós temos algumas, a gente tem algumas dúvidas aqui sobre isso, tá? Mas, de qualquer modo, no nome da família Bolsonaro, de parentes diretos do Bolsonaro, como os filhos, ex-esposas, há muitas unidades de imóveis que foram adquiridas assim. E aí, eu acho que o escândalo já bastava, só de parentes diretos, já bastava para ser uma grande exploração midiática dentro do Jornal Nacional, dentro dos jornais da própria Globo e de outras emissoras também. É estranho que não haja um desenvolvimento dessa pauta dentro dos noticiários da Globo, com certeza. Mas vamos ver também que isso dentro das redes sociais, do WhatsApp e até mesmo como forma de munição para a oposição, tem sido usado muito bem. Não é à toa que o Bolsonaro perde completamente a linha quando o assunto é abordado. A imprensa já abordou e ele deu patada, foi grosseiro, cometeu machismo. E dentro dos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, muita gente está falando disso. Não é como se o eleitor do Bolsonaro não soubesse disso. E aí que está. É o que eu falei aqui. As pessoas entendem que comprar um imóvel já é muito difícil. Veja bem, eu estou com 37 anos, o Bezzi acabou de completar, 48. Não precisa falar. Trabalhamos a vida inteira, entendeu? Meio século, né, Bezzi? Meio século, trabalhando há 30 anos e ainda mora com a mãe. E ainda mora com a mãe. Não é o caso, não é o caso, mas é quase, tá? É quase isso. A nossa situação não é o caso. Não que nós não somos o Paulinho Cox, mas é quase isso. Mas é a situação da maioria dos adultos aqui em São Paulo, a pessoa entende. Então, o eleitor do Bolsonaro começa a questionar, peraí, como que o filho dele tem, sei lá, 16, 20 imóveis? Tem na minha idade. O salário político é bom? É bom, mas não dá para comprar tudo isso de imóvel, principalmente com dinheiro vivo. Você coloca uma pulga atrás da orelha do eleitor dele também. Então, vamos lá.